E a receitinha de hoje vai ser esse delicioso pastelzinho Vem comigo e veja o passo a passo de como preparar esta receita Hummm Bom, aqui eu tenho meio quilo de trigo, vou adicionar aqui uma colher rasa, bem rasinha de sal Aqui eu tenho 400 ml de água, mas eu não vou utilizar toda essa água, ok? Eu vou adicionar a água aos poucos, mas antes disso vou adicionar aqui 3 colheres de sopa de óleo, tá? Então coloco aqui as 3 colheres, dou aqui uma misturada Então vou adicionar aqui a água aos poucos até dar o ponto, ok? E assim que der o ponto, pessoal, eu vou sovar esta massa, olha só Não pode colocar muita água, senão a massa vai ficar elástica, ok? E se você quiser também colocar pinga na massa, pode colocar Tem muita gente que coloca cachaça pra ficar bem crocante Pessoal, sovei aqui a massa, olha só como que ficou Agora eu vou guardar aqui dentro desta sacolinha Vou deixar por 20 minutinhos aqui pra eu poder abrir E o recheio está aqui, coloquei aqui na carne moída batatinha, ovo cozido e também muito tempero Então agora neste momento, após 20 minutinhos, olha só como a massa ficou bem macia Por isso que o segredo é não colocar muita água na massa pra que a massa não fique muito mole, tá? Aqui ela está no ponto exato pra eu poder abrir Olha só, que gracinha que está essa massa, bem bonita, lisinha E aqui você vai precisar de um rolo pra abrir, tá? Mas eu vou abrir no cilindro Vou mostrar aqui pra vocês como, né, assim, dá pra abrir assim, ó Com rolo e também com garrafa, tá? Mas com a garrafa tem que ter muito cuidado, né? A massa está ótima pra abrir E a massa está aberta E agora neste momento eu passo a minha mão na água e passo na massa aqui Pra poder fechar os pastéis Porque a massa ficou bem sequinha Então assim, pra ajudar a fechar, eu passo um pouquinho de água, tá? E olha só Com a carretilha eu vou fechando os pastéisinhos, né? Você pode passar um garfinho também nas beirinhas, né? E olha só o tanto de pastel que rendeu essa quantidade de trigo Então rende muito Agora neste momento eu vou fritar Aqui a gordura já está quente Daí eu vou colocando os pastéis E olha só A praticidade, né? E a delícia de você comer um pastelzinho caseiro Bem feitinho, bem gostoso, né? Com o recheio que você quiser Pronto, pessoal Aqui estão os pastéis Olha só que gracinha Que estão bem sequinhos Não fritei tudo Então fritei somente uma parte, né? E agora neste momento eu vou provar aqui E mostrar pra vocês, né? Que ficou uma delícia Bom, pessoal Chegou o melhor momento Que é provar Estes pastéisinhos, né? Olha só que gracinha que ficou Uma delícia Olha esse recheio Minha gente E se você fizer Volta aqui novamente E me conta como é que ficou O seu pastel O seu pastel